Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minutos de Saber, trazendo aí como sempre muitas informações importantes sobre bombas centrífugas e hoje eu vou abordar um tema de extrema importância né não só para bomba centrífuga mas para qualquer tipo de equipamento mecânico que é a lubrificação obviamente claro né nesse caso aí eu vou falar de lubrificação de bombas centrífugas gente peço a gentileza tá inscrevam-se no canal é muito importante para que esse canal continue no ar cada vez com mais vídeos interessantes acionem as notificações porque todo novo vídeo vocês serão informados e caso gostem deixem seu like tá críticas comentários sugestões perguntas sempre são muito bem-vindas então gente vamos lá tá ao vídeo espero que gostem a gente eu vou falar aqui de lubrificação abordando alguns modelos de bombas centrífugas modelos bem comum é que nós temos no mercado eu trabalho com bombas já há mais de 30 anos e nas minhas andanças aí pelo Brasil todo aí algumas vezes até fora é eu me deparei na maior parte dos casos tá é com esse tipo de bom que eu vou demonstrar aqui gente claro né eu tô pegando algumas comuns existem muitas outras não dá para falar de toda a lubrificação de todas as bombas centrífugas que existe né isso é é bem bem difícil né mas é vocês vão notar no vídeo que é tudo muito parecido tá então vamos lá eu vou falar da lubrificação de alguns modelos né por exemplo bombas ksb fabricante extraordinário de bombas né eu vou falar do modelo meganorme megachem tá em bio também um grande fabricante de bombas eu vou falar especificamente a lubrificação de um modelo in tá a equipe bombas tá também um grande fabricante ali do interior de são paulo eu vou falar da lubrificação da da bomba equipe modelo brf a ebara né que nós temos aí a tebe né que nós temos aí a th norme a ksb eta uma bomba fantástica também muito vendida esse equipamento é extraordinário equipamento em bio também um ótimo equipamento né tem umas bem semelhante chamado itap a equipe tem a equita tá e a schneider com a bomba fit então notem gente que são modelos bem similares tá aplicações bem similares faixa de vazão pressão enfim são muito parecidas essas bombas aí tá não vou entrar em detalhes né de de vazão pressão aplicação não que objetivo nosso aqui é a lubrificação e vocês vão notar que são muito parecidas as as formas de lubrificação lubrificante enfim vamos lá antes de começar gente algumas informações importantes tá sempre seguir as recomendações dos fabricantes contidas dos manuais técnicos manuais de serviço manuais de operação manuais de instalação de manutenção tá então tem de acordo com o fabricante ele tá um nome diferente diferente ao manual tá mas tá aí então primeira recomendação gente sempre seguir recomendação do manual tá a uma outra informação o excesso de lubrificante é tão prejudicial quanto a falta dele é muito comum eu já ouvi isso milhares de vezes gente aí eu vou botar mais lubrificante eu já ouvi algumas vezes né eu me lembro muito bem já faz muitos anos um lubrificante falou olha eu vou encher o mancal da bomba porque eu vou sair de férias eu vou ficar 15 dias fora e eu sei que quando eu e eu sei que ninguém vai lubrificar e enquanto eu tiver fora então vou colocar bastante óleo gente completamente errado tá tá errado isso aí não misture lubrificante diferente tá então às vezes você tem um óleo uma viscosidade um óleo com outra um óleo usado que você acha que olhando aí tá limpo tá não não mistura não é bom misturar também óleo com graxa é muito comum a gente usar rolamento blindado tirar a blindagem do rolamento rolamento blindado vem com a carga de graxa aí a pessoa tira a blindagem é para usar com óleo lubrificante e não limpa aquela graxa não tira graxa do rolamento então não é interessante misturar lubrificante tá fazer o controle preciso do nível de óleo gente fundamental imagine vocês é como o óleo do carro da gente né se a gente não tem um controle preciso ali a gente o motor de um carro imagina o prejuízo tá é e todas as informações que eu vou colocar nesse vídeo foram coletadas dos manuais os fabricantes a gente toda sem exceção certo tem nada na minha cabeça aí tudo foi de 12 manuais então vamos começar aí falando para o controle do nível de óleo gente então percebam aqui né que é uma visão de um mancal que um pedacinho do rolamento o nível de óleo gente ele não chega nem na metade da esfera ele fica um pouquinho abaixo tá então esse é um nível constante aqui um sinalzinho do nível tá então se a gente colocar óleo muito óleo pode vazar pelo retentor tá vai haver sobreaquecimento vai haver um aumento de pressão aqui dentro pode ter vazamento pelos retentores enfim então como que a gente faz para controlar esse nível gente com uma vareta de nível tá existem outras maneiras de controle mas eu vou me ater especificamente a vareta de nível tá certo é então essa vareta de nível ela é colocada aqui no suporte tá e ela vai garantir o que aqui a gente vai ter uma marcação de nível mínimo nível máximo tá certo e aí a gente vai ter que controlar cuidado gente que os suportes né das bombas tem vários tamanhos a gente vai ver daqui a pouquinho e quando a gente adquire uma vareta nova ela vem com tamanho máximo e se o suporte da bomba que você tiver não for do tamanho máximo suporte máximo a vareta não vai entrar ou seja nós temos que cortar a vareta na no comprimento de acordo com o suporte tá aí lá e vai estar marcado na vareta nível mínimo nível máximo um outro cuidado que a gente deve ter geralmente que aqui nós temos um anel o ringue né para que é para ajudar na vedação para essa bomba caia água alguma coisa não contaminar outra coisa extremamente importante não dá para gente ver aqui gente mas existe um furo aqui em cima que liga aqui embaixo tá tem uma furação que liga para que é para ver um controle um equilíbrio de pressão se por acaso esse furo ficou obstruído o que que acontece aqui aumenta a pressão durante funcionamento aí o óleo pode começar a vazar pelos retentores tá então bastante cuidado no nesse furo né sempre dá uma olhada se ele tá desobstruído né não tá entupido ok então é isso aí gente então vamos começar a falar a respeito das bombas dada essas essas informações importantes aí tá então vamos lá bom então vamos lá gente começando aí pela falando a respeito do tamanho do suporte e rolamento tá então começando pela bomba ksb meganorme ou megachem como eu falei na introdução eu não vou falar a respeito quando a gente aplica uma quando a gente aplica outra tá aí são bombas aí que a lubrificação tá é mesmo então essa informação como eu falei na introdução eu peguei do manual do no manual de serviço dessas bombas aqui tá é claro que aqui eu fiz uma montagem né gente eu cortei né mas eu eu coloquei aqui as informações que realmente importam para a gente então nós temos lá que os tamanhos das bombas tá aqui nós temos o tamanho do suporte a 30 40 50 60 vocês estão vendo aqui os rolamentos né e o o lubrificante nesse caso aqui todas são lubrificadas a óleo então olha que interessante gente gente então tá aí a bomba tá a meganorme ou megachem bem parecido uma com a outra essa aqui que tá aparecendo é uma meganorme tá é o rolamento 6306 para quem conhece rolamento quem não conhece né é já deve saber que a cada numeração dessa tem uma informação muito importante tá mas existe uma regra aí que a coisa coisa né que os fabricantes recomendam que nós pegando os dois últimos dígitos e multiplicando por cinco nós temos o diâmetro interno do rolamento ou diâmetro do eixo tá onde o rolamento vai ser colocado então nesse caso 06 e 5 é igual a 30 então até esse b chamou de suporte a 30 tá vendo aqui ó então todas essas bombas o suporte são suporte a 30 vamos pegar uma outra aqui a 6308 8 vez 5 40 tá vendo aqui gente ó suporte a 40 outra 6310 6310 10 vezes 5 50 suporte a 50 e 6312 12 vezes 5 60 suporte a 60 tem um maiores tá mas eu peguei se é só essa faixa aqui a ksb tem uma linha ampliada dessa bomba mas vamos ficar nesse nessas aqui é tudo igual como eu falei para você gente é porque que importante a gente saber o seu suporte gente porque vai o olho aqui dentro e qual é a quantidade de óleo que vai vai de vai depender do tamanho suporte obviamente tá então qual que é o volume de óleo então lá no manual da da ksb manual da de serviço da ksb meganorm tem lá a quantidade de óleo a ser utilizado no suporte de de mancal da bomba mega cheio gente como eu falei mega cheio e meganorm são iguais tá certo então tá bem aqui ó então se eu pegar o manual da meganorm vai estar exatamente a mesma tabela então suporte a 30 100 ml suporte a 40 170 ml suporte a 50 200 ml suporte a 60 480 ml de óleo tá certo e a qual que é o intervalo de lubrificação gente então é assim ó vocês vão notar que todas as que eu vou apresentar tem informações muito parecidas algumas até exatamente iguais então a gente a primeira troca deve ser feita nas primeiras 200 a 300 horas se a gente fizer uma conta aqui gente 300 horas se a gente dividir por 24 tenho 12 dias e meio é claro né gente precisa ser exatamente 12 dias e meio por amor de Deus né pode ser 15 dias pode ser 10 dias né depende muito também gente da da rotina de funcionamento da bomba né e vamos eu tô supondo né que ela tá trabalhando 24 horas por dia e se ela trabalhar só 12 horas por dia e se ela trabalhar por exemplo 5 horas por dia aí tem que se fazer uma conta né tem que ter um bom isso é para gente poder ter uma ideia boa aí tá é porque a gente porque a bomba quando ela vem de fábrica ela vem apesar de ser lavada se muito bem limpa elas colocada numa estufa para secar pode ficar algum resquício de usinagem ali tá então é isso para evitar que partículas não eliminadas pela limpeza né pode misturar com óleo então a primeira troca a gente sempre tem que ser bem uma faixa de 10 a 15 dias aí tá claro depende na da operação da bomba a próxima troca 1500 a duas mil horas então se eu pegar duas mil horas dividir por 24 eu tenho aproximadamente aí quanto gente 83,3 dias ou aproximadamente três meses tá 90 dias tá 90 dias ok e aí a cada 8 mil horas de trabalho efetivo tá lá trabalho efetivo né se ela trabalhar por exemplo uma hora por dia gente é trabalho efetivo né se ela trabalha 24 horas por dia então aí no caso seria aproximadamente quanto gente a cada ano e aí diz aí ó é ou pelo menos uma vez ao ano obedecer o que que acontecer primeiro no máximo a cada dois anos os mancais devem ser lavados então devo fazer o que uma lavagem tirar todo o óleo né lavar e completar com óleo novo tá certo então gente uma informação bastante importante aí que a gente vai ver nos demais em outras bombas aí tá certo é mais independente gente sempre é bom a cada ano fazer a troca porque mesmo que ela não tenha atingido aquelas 8 mil horas gente o que que acontece o óleo deteriora ele estraga então é bom sempre a cada ano fazer a substituição e que óleo que eu vou usar então de acordo com o fabricante na tabela 6 né então aqui eu tenho vários os fabricantes atlantique castrol né até 3.000 rpms nós chamamos bombas de baixa rotação né até 3.000 vejam que é o óleo 68 tá e acima de 3.000 bombas em alta rotação geralmente é 1.750 tá e 3.500 tá certo então então até 1.750 vamos dizer assim é 68 e acima o 46 né gente para falar a verdade eu nem sei se todos esses olhos são fabricados ainda tá então aí mas aí teria que consultar né eu sei que as empresas geralmente fazem contrato de de com os fabricantes de lubrificantes né então vamos supor que eu tenho um contrato com a shell não sei se a shell provavelmente tem ainda estelos 68 ou telos 46 texaco e por aí vai tá importante é a informação da viscosidade do óleo ok a no caso da embio in né que eu falei para vocês bem parecida com a meganorme megachem gente é o mesmo esquema então de acordo com o tamanho da bomba tá então lá então vamos repetir 6306 06 e 530 cavalete 30 ela chama aqui de cavalete tá ela não chama de suporte é me 308 me 310 me 312 então coisa se repete tá a quais são os intervalos de lubrificação gente e vejam bem parecido com a bomba que é esse ver tá lá na casa e se estava 200 a 300 horas aqui 250 300 né lá na casa e estava 2000 que tá 1800 e a partir daí a cada 7.000 horas de trabalho muito parecido né E aí tá a vocês estão vendo gente praticamente as mesmas informações né até 3.068 e aqui acima o 46 gente eu não coloquei aqui a no caso da embio a o volume de óleo tá que eu fiquei um pouco de dúvida nos manuais embio né então eu resolvi não colocar tá certo mas quem quiser só dá uma olhadinha lá tá certo a no caso da ksb gente aquela bomba e tá que eu comentei bem no comecinho então aqui suporte né ou cavalete né é geralmente que nós chamamos de cavalete tá a então para um determinado tamanho eu tenho lá suporte ou cavalete 0 a b c e d né o rolamento né duas vezes né porque são dois rolamentos e a lubrificação todas as lubrificadas em banho de óleo então olha lá gente 6304 4 e 5 20 então cavalete 0 ok ou suporte 0 6305 5 e 5 25 cavalete a 6306 6 e 5 30 cavalete B e assim sucessivamente tá cavalete C cavalete D ok e aqui né vocês estão vendo esses pontinhos por que que foi colocado a informação aqui porque não cabe colocar o nome do rolamento aqui né a especificação então quando tem uma bolinha só é 6411 quando tem duas bolinhas é o 7313 6411 gente o que que esse C3 aqui é folga do rolamento não vou entrar nesse mérito que o objetivo nosso é falar de lubrificante tá futuramente eu vou colocar um vídeo sobre rolamentos de bombas aí eu coloco mais mais informação a respeito volume de óleo né eu peguei a tabela fiz um corte na tabela para caber nessa nessa nesse slide então esse suporte a né desculpa suporte 0 0 4 litros ou 400 ml suporte a né suporte B e por aí vai até o suporte D que vai 4 litros de óleo no suporte ok então vejam que uma informação simples né e que óleo vai gente tá aqui ó tá baixa rotação tá vejam lá que a tava 3.000 né que ele já colocou até 1.800 que uma uma bomba com projeto um pouquinho mais antigo né a ETA então ela colocou até 1.800 e acima de 1.800 tá não trabalha muito mais acima de 1.800 não mas mais enfim então 68 e 46 na falta dos tipos indicados aí eu não tenho 68 não tenho 46 né usar o sai 20 ou 30 beleza então tá aí é intervalo lubrificação gente muito parecido muito parecido não né é quase o mesmo né depois de duas mil horas de serviço o cavalete dos bancários deve ser limpo tá mas aqui gente eu recomendo que vocês usem aquela primeira informação né 200 a 300 se a bomba for nova faça troca depois né duas mil e aí a cada oito mil horas olha que informação importante muita gente pergunta qual que é a temperatura a temperatura dos mancais pode aumentar até 50 graus acima do ambiente porém não deve ultrapassar 80 certo vamos por nós estamos aqui no ambiente de 30 graus por exemplo mas 50 80 eu tô no ambiente de 20 graus é 20 mais 50 70 tá enfim mas não pode não é recomendado que passe 80 tá certo sei que pode variar um pouquinho tá gente então o tamanho do cavalete a embiu itap que aquele modelo bem é bem parecido com a ksb eta gente mesmo esquema rolamento me 304 me 305 me 306 aí por aí vai tá então eu tenho aqui 5 4 20 25 30 né e os tamanhos dos cavaletes na frente 123 tá porque que importante para gente determinar qual que é o volume de óleo como eu falei para você gente eu não vou colocar o volume de óleo nessas bombas aí porque eu tenho dúvida em algumas coisinhas ali tá é mas é só consultar o manual intervalo de lubrificação e óleo recomendado gente a mesma informação que nós já vimos tá então inicialmente uma troca mais rápida na que depois a cada 1800 horas depois a cada 7 mil pelo menos uma uma vez ao ano e aí os olhos recomendados praticamente a mesma tabela e no caso aqui a equipe né um grande fabricante de bombas também aqui fornece muita bomba para usina de açúcar e álcool né claro não só para usina mas ela tem um mercado muito forte usinas de açúcar e álcool né um fabricante fica ali na cidade na linda e maravilhosa cidade de pirascaba tem muita saudade de lá é tá aí gente então meia 306 não sei deve estar muito pequeno aqui para vocês enxergar tá mas é o mesmo esquema a gente meia 306 tá rolamento de 30 meia 308 40 meia 3 10 meia 3 12 opa desculpem passou ela usa uma outra terminologia né 80 sem 93 94 tá 95 e 96 tá certo mas mesmo esquema tá intervalo lubrificação aí ela ela já dá um pouquinho diferente né a primeira 500 horas de trabalho lembra as outras na faixa de 200 a 300 né aqui ela já recomenda a 500 então gente se vocês tem bombas equipe sigam a informação do manual tá é a próxima troca deve ser feita 200 2500 depois a cada 4500 horas né a mas porque a outra ela falou oito mil nove mil gente aqui é 4500 a cada seis meses tá certo então se a gente pegar no ano vai dar aproximadamente noite de oito a nove mil horas ok então em condições de trabalho mais severas né onde eu tenho altas concentrações de umidade aí é aí gente eu tenho que temperatura mais alta muita poeira né no ambiente então tem que fazer uma troca mais eficiente aí mais trocas né aí tá especificação do óleo gente vê veja o que repete fabricante tá a baixa rotação 68 geral e a alta rotação 46 tá é volume de óleo mesmo esquema das anteriores né então de acordo com o volume desculpa de acordo com o suporte da bomba o tamanho nós temos lá os volumes né recomendados por que que não é igual gente os outros porque cada fabricante tem um tamanho um pouquinho diferente varia um pouco né então tem como eu sempre falo falo sigam as informações dos manuais do fabricante a equipe eqta a equipe que tem uma bomba bastante parecida com a eta ou com a itap né da embio então tá bem bem pequeno aqui gente tá mas aqui eu coloquei como orientativo só né então de acordo com o tamanho da bomba né você vai ter o aumento tá aquela mesma regra que se repete né só pegar os dois últimos dígitos multiplicar por cinco tem o diâmetro do furo do rolamento ou diâmetro do eixo né o externo e aqui ela coloca umas numerações para determinar o tamanho do suporte aí é só a gente procurar no caso aqui as lubrificações os intervalos é a mesma informação da anterior tá e o óleo aí gente óleo recomendado tá só voltar um pouquinho aqui gente desculpa tá voltando aqui ao volume de óleo ele traz diretamente aqui de acordo com o tamanho tá tá bem pequeno aqui né mas tá colocado aí certo então é no caso da ebara né é de barra e barra tebe né na verdade barra tebe ela tem a tega nome ela já traz diretamente ali né então bombas que possui enrolamento 6305 c3 seis meses ou 2500 horas de operação e por aí vai tá aqui ela deixou uma observação são recomendações do fabricante do rolamento tá certo é e qual óleo recomendado praticamente a mesma tabela das demais né 68 para baixa rotação em alta rotação 46 pode-se utilizar também o lubrificante 30 tá sem detergentes né no caso 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 não não tenhamos essas esse tipo de óleo aqui ok e no caso da schneider a bomba fit né um modelo relativamente novo aí da schneider um grande fabricante também né então atrás aqui também gente ó tá uma tabela onde vocês tem o modelo né ou seja o tamanho da bomba os mancais né o tamanho do mancal 187 237 né e aqui os rolamentos 6308 tá então ela já traz uma tabela direta informando de acordo com o tamanho da bomba né modelo é fit tamanho né os rolamentos a os intervalos de lubrificação olha que tabela bacana aqui ó ele diz o seguinte a temperatura de na posição do rolamento até 70 graus a primeira troca como as demais né a grande maioria 300 horas e depois gente após 8.500 horas funcionamento 70 a 80 graus vejam que caiu praticamente pela metade aqui porque a gente uma temperatura maior de trabalho né então óleo deteriora-se mais rápido de 80 a 90 graus a cada 2.000 horas gente lubrificação vai muito do da experiência que cada um tem tá então né se a gente seguir as recomendações dos fabricantes foi tudo que eu passei aí mas cada um tem sua experiência prática né então também experiência muito importante volume lubrificante né como as demais de acordo com o tamanho do mancal eu vou ter lá os volumes específicos ali tá certo então gente é isso aí espero que tenham gostado a lubrificação fundamental para qualquer equipamento tá então espero ter ajudado com esse vídeo aí mais uma vez gente inscrevam-se no canal é muito importante tá é acione as notificações porque todo novo vídeo vocês serão informados caso tenham gostado deixem seu like muito importante também os likes tá críticas comentários sugestões sempre muito bem vindos gente grande abraço e até um próximo vídeo valeu